45 graus para iniciante, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Fala pessoal, beleza? Franz Rezende aqui da Casa do Zulegista, hoje para fazer um vídeo aqui ó. 45 graus para iniciante, tudo o que você precisa saber, um vídeo em parceria com a Helena Porcelanatos, uma das fábricas mais modernas de porcelanato no Brasil. Vamos usar o porcelanato cristal da Helena para fazer essa demonstração para vocês. Então fica ligado nas dicas aí. Pessoal, a primeira dica do 45 graus é o seguinte, tem duas formas de você fazer. Você pode colocar a peça porcelanato num ângulo e trabalhar com a serra mármore em pé, ou você pode fazer a forma mais fácil, que é essa aqui, colocar o porcelanato apoiado numa base e trabalhar com a serra mármore deitada num ângulo com as duas mãos fazendo o corte. É a forma mais fácil para o iniciante começar a fazer o 45 graus. Vou mostrar para vocês a prática, o passo a passo completo aqui. 45 graus pessoal, principalmente para iniciante, é feito em duas etapas. Primeiro você tira a base com a serra mármore com o disco diamantado, e por último você faz o afinamento do 45 graus com a lixa brilho d'água. Vamos ver isso na prática? Bora lá! Outro ponto super importante pessoal, quando for fazer cortes, lembre-se sempre de usar os EPIs. Óculos, muito importante, protetor auricular e máscara, por causa da poeira também. Tudo isso para evitar acidentes e também preservar sua saúde. Beleza? Pessoal, quando vocês forem fazer 45 graus, vocês não podem chegar com o disco de serra mármore muito próximo do esmalte da peça. Vocês vão retirar essa parte aqui, que é a base, sem encostar no esmalte. Então a gente vai fazer uma demarcação aqui só para vocês entenderem. Esse é o meu limite, tá? Eu só posso chegar com a serra mármore e até no disco preto. Do disco preto para baixo eu corto na serra mármore, do disco preto para cima eu faço a afinação do meu corte com a lixa brilho d'água. Vamos lá ver? Do disco preto para baixo eu corto na serra mármore e até no disco preto para baixo eu corto na serra mármore. Bom pessoal, como vocês viram, a gente passou a serra mármore aqui, tirou a base e manteve o disco preto aqui. Agora a gente vai fazer o afinamento dessa peça e é feito com a lixa brilho d'água. Na rotação número 3 da minha esmerilhadeira por controle de velocidade. Lembrando, tanto lixa como rebolo tem que ser usado em máquinas que tenham controle de velocidade, tá bom? Depois depois todo está escrito com a lixa brilho, tá bom? Tão com seuível díxdor que você faz de repente teatro. Tão com a lixa brilho díxdor. Tão com a lixa brilho díxdor, tá bom? Tão com que ser usado em máquinas que tenha feito um tempo. Tão com a lixa brilho díxdor, tá bom? Tão com a lixa brilho díxdor, tá bom? Tão com muito tempo ele deixa eu fazer o melhor praxe. Amém. E aí, pessoal, para você que é iniciante, esse é o jeito mais fácil de você começar o 45 graus, com a peça plana, apoiada, com o guio, faz o corte com a serra marmora primeiro, depois vai acabamento com a lixa de brilho d'água, vai dar super bom para você aí. Curtiu aí, pessoal, esse vídeo? Ó, ele vai estar no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Então, em qualquer uma dessas redes sociais que você estiver, vai ter aqui o 45 graus, feito de um modo tradicional, para ajudar os iniciantes, com a ajuda da Helena Porcelanatos. Fui! 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 Obrigado.